Baixe o Top Buzz e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Fala galera, salve aqui com vocês e bem-vindos de volta no Sexta-feira 13. Eita, eu disse um basicão cara. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e vamos que vamos. Nascemos onde? Eita. Este mapa é horroroso cara. Vamos pegar armamento primeiro, antes do cara pegar. E aí rapaz. Ele veio aqui para o carro né. Não? Fazer barulho aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem bastante quartos aqui. Bastante quartos sem nada? Vamos lá, vamos lá cara. Me dá alguma coisa. Deixa feliz. Me deixa feliz. Mata cara. Nada, 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 nada até agora. E aí? Última gaveta. Putz cara. Meu Deus do céu. Parece Battlegrounds. Loot nada. Beleza. Nada de interessante galera. Nada de interessante galera. Pode salvar gente, pode. Mas... Mas... Nada de mais. Bom, cadê todo mundo? Ih, estou sem mapa. Vou pegar o mapa aqui. Maps. Está todo mundo aqui embaixo. Então vamos subir. Vamos subir. Tem um barco ali. Vamos lá. Está tudo no carro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma corridinha aqui. Só para ver se tem alguma coisa mesmo. Se não passaram por aqui. Acho que não passaram porque está fechado. Está aberto aqui. Gasolina, gasolina. Boa. Vai que a gente vai achar a chave também. Acha a chave e mostra. Ixi. Qualquer que sabe onde está o telefone. Corre, 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 corre. Agora o negócio é procurar o telefone galera. O negócio é procurar o telefone com tudo. Que a gente pode arrumar na hora. Carrega a estamina, carrega de volta. Carrega logo moça. Carrega logo. Vambora, vambora. Será que alguém passou aqui? Passaram. Mais um. Foi para o saco? Mais um foi para o saco. Tem que achar o telefone. Meu Deus do céu. Onde pode estar? Telefone, telefone. A gente está aqui. A gente tem que subir. 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 Vamos de boa. Vamos de boa. Vamos de boa. A gente consegue arrumar o telefone na hora. A gente tem medkit. A gente tem... Bastante coisa cara. A gente... Dá para fazer isso galera. Dá para fazer. Tem que ver se eu não está atrás dessa casa. Bom, tem que se localizar para não fazer a cagada de não saber onde a gente foi e onde a gente não foi. Meu Deus do céu. Está pegando todo mundo cara. Vai, 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 vai. Bom, e agora? Para a esquerda. Para a esquerda vai devagar. Ah. Sabe por que eu estou rindo, né galera? Porque o caminho está fechado ali. Bati em uma parede invisível. Mas eu não estava aqui por acaso. Acho que não. Aqui o Tommy. Alguém sabe o que é o telefone, galera. Alguém colabora, por favor. Para que ele colocou voz nesse jogo então, cara? Se ninguém fala nada, cara. Eu não sei o telefone, galera. Telefone. Bom, vou botar aqui em cima, galera. Talvez esteja aqui nessa casa. Veja que o carro não está aqui. Tomara que esteja aqui, velho. Caraca, ela rasga a estamina igual. Tem que estar por aqui, velho. Tem que estar por aqui, cara. Eu nunca acho essa porcaria, velho. Nunca acho. Eu acho fusível. Bom, a gente foi aqui. Certeza absoluta. Vamos aqui, não tem nada. Aqui não tem nada. E agora? As vezes, as vezes, está por aqui. Não. Mapa errado, cara. Rapaz. Achei. Usa o telefone, bro. Usa o telefone. Boa. Achei. Achei. Não. Não se acertem. Não se acertem. Não se acertem, mano. Tudo bem. Bora. Vamos escapar, hein, galera. O que esse cara tá maluco tá indo? Olha ele achou o negócio lá Let me fix it, let me fix it bro Oh... Oh... Ah! Thank God it actually fits Bora, bora cara, bora cara Falou Jason Que bug cara Uê meu cabelo, foi pro saco Bom, a gente ligou pra polícia Agora com o cara, tem que fugir Ai ai captain Fugimos De barco, conquista do barco Tu vai morrer Dois minutos Será que ele escapa, será que não Apostas abertas galera Aí nos comentários, vai escapar ou não vai escapar Não vai enrolar, é agora, é agora Não é daqui dois minutos, é agora Agora que a aposta tá feita Quer participar, participa agora Vamos lá, vamos lá Vai escapar ou não vai escapar Cara, que coisa ruim velho Fica assim de voz da cama parada Vamos ver Tá feliz aí cara Bom que tá Gorducho Acho que tá lá faz 10 anos Desde o começo da partida Tá lá Com o interesse De jogar assim Camper No tênis de jogo tem camper Meu Deus do céu Ele não vai se mexer mesmo Durante dois minutos galera Estão conversando né Podem apostar ainda As apostas estão abertas ainda Tá Eu espero que ele morra mesmo Porque Ai, 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 ai Um minuto galera Um minuto Faz o que? Cinco minutos Debaixo da cama Nossa, que jogo maravilhoso Sexta-feira 13 Da cama Sexta-feira 13 Da cama E o Jason Pra achar Tá ruim Porque Só dá teleporte Perto das casas Ver se tem alguém Nas casas aí Com a luz vermelha lá Se tiver Entra e mata Mas esse Jason Tá perdido Eu acho Não sei como que ele Matou os caras aí Matou quatro Esse Starrusk aí É ruim Porque morreu Voltou E morreu de novo Aí, vai sair daí não Cara? A polícia chegou Não vai me dizer Que ele vai ficar Durante cinco minutos Debaixo da cama Galera Galera Impossível isso Ele vai fazer isso mesmo? Ah, o Jason chegou Ele vai te tirar daí Seu vagabundo Cara de papo Vai Jason Ah, saiu Saiu, é Saiu, é Seu lixo Tomara que morra Jogador mais lixoso Que eu vi Iria ficar cinco minutos Debaixo da cama Galera Agora corre Faustão Pega ele Pega ele, Jason Pega ele, Jason Tô torcendo pro Jason Galera Toma aí Vai Jason Vai Pega ele, Jason O cara é ruim O cara é ruim, Jason Jason Pega ele, Jason Teleporte, Jason Teleporte, Jason Vai, vai Isso, isso, isso Ah, Jason Vacilou Jason Vaca, vaca Isso Ah, erro Vai, acabou a stamina dele Vai Vai, Jason No machado No machado, Jason Boa, Jason Toma Toma Boa, Jason Não, Jason Vacilou Era só terminar no machado Meu Deus, Jason Vacilou Vacilou hardcore, Jason Meu Deus do céu Que vacilo Que vacilo Que vacilo, cara Ah, já era agora Vacilou Vacilou, vacilou 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 Era só terminar no machado Toma Agora deita Isso Deita Então é isso aí Aposto Quem ganhou Quem ganhou Você ganhou Eu queria que ele ia morrer Isso, cara Serial Bugou, bugou Isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Um grande abraço A todos E seja feliz Tchau 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 Tchau